Na manhã desta segunda-feira, na reapresentação do Corinthians, os jogadores apenas fizeram uma tradicional corridinha em volta do gramado, depois de folgarem no final de semana. Descanso merecido para um time que viveu uma maratona de jogos. Foram 28 partidas em 2015. O que mais pesou foi o cansaço. A gente sentiu um pouco essa maratona aí, mas a gente sabe da nossa importância, sabe da força do nosso grupo. Então a gente não tem que ficar dando desculpa para ninguém, provando nada para ninguém do que somos capazes. Então isso aí é o mais importante. Serão nove dias para o jogo contra o Guarani no Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores. Uma semana inteira para trabalhar e colocar o time em dia. Dentre os benefícios que a equipe pode ter é a recuperação do atacante guerreiro, que aos poucos volta ao campo. O mais importante é o nosso grupo. Claro que o guerreiro é o melhor atacante do país hoje, o melhor jogador do Brasil. Todo mundo sabe disso. Então a gente torce para que ele possa já estar no campo com a gente treinando aí e podendo nos ajudar. O superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches, prometeu aos jogadores que até o final desta semana, tudo deve ser pago. Nunca passei por isso, né? Mas aqui no nosso grupo nada disso interfere, né? Todo mundo tem falado isso daí. Quem tem mais tempo aqui tem falado que está atrasado, mas você sempre vê o Ralf sorrindo, trabalhando forte. Renato Augusto da mesma maneira. Então acho que isso aí aqui no nosso grupo não atrapalha nada. Porque eu tenho certeza disso que se fosse em outras ocasiões, jogador não queria jogar, falava que ficava o tempo todo no DM. Claro que todo mundo quer receber, mas a gente sabe do que o clube tem feito aí para poder botar tudo em ordem. Então a nossa preocupação é só em jogar futebol. Então a diretoria tem confiança nos jogadores e os jogadores têm confiança na diretoria também.